Ao menos deixem-nos construir barracas porque é para lá que vamos acabar por isso. Todos, hoje estou aqui para comentar um facto. Não é nenhuma opinião nem nada especulativo. Os preços dos combustíveis. Não sei se vocês já viram a loucura em que estamos. Lembra-me de pôr a 1 euro o combustível. Estamos a 1 euro e 50 o diesel, que é suposto ser o mais barato. Eu não sei, eu penso que a intro fez referência exatamente ao que nos vai acontecer. Se isto continuar assim, eu não estou aqui num grito de guerra nem nada. Mas eu penso para um país que nem chega a ganhar 700 euros, 1 euro e 50 o diesel, que é o mais barato que há. Fora outros combustíveis, obviamente. Se alguém quiser tomar a opção de ir para a GPL ou para um elétrico. Vai ser a opção que penso que a maior parte de toda a gente vai optar. É o diesel. Eu tendo os dois, um diesel e a gasolina. Eu nem sequer falo da gasolina porque é ridículo. O preço é simplesmente estúpido. Vamos falar do diesel, que é o que eu uso todos os dias. Eu próprio tenho um carro a diesel para o dia a dia. E aí eu há 6 meses atrás estava a viver no Porto, em Gaia mais precisamente e abastecia um herói 30. Fazia 250 quilómetros quase. Agora um herói 50 faço um pouco mais de 170 quilómetros. Podemos ver que, opá, eu sei que estamos no tempo do Covid, mas não nos vamos deixar tapar os olhos ao que está a acontecer, por amor de Deus. Senão qualquer dia vamos acabar todos exatamente como na intro. A viver em barracas e como no tempo do Salazar. Trabalhar, casa, trabalhar, casa. Porque é pagar contas e nada mais. Não sei se vocês estão a reparar, portugueses. Não sei se está a ser difícil reparar, mas se continuar assim, a vida depois do Covid vai ser só sem máscara. Porque o resto vai continuar igual. Casa, trabalho, casa, trabalho. Porque eu próprio falo por mim, é no início do mês, é pagar contas e sobra pouco mais de 200 euros, tanto. Eu recebo a ordem de mínimo ou pouco mais, portanto, não sei se... Penso que acha muita gente que esteja a identificar com a situação. É pagar contas e no dia 5 do mês já andar apertado ao pescoço. Ou a partir do dia 10, andar já a fazer contas para quando é que chega ao final do mês. Eu acho que alguma coisa tem que mudar. Eu gostava de saber a vossa opinião, mas eu penso que alguma coisa tem mesmo que mudar. O imobiliário está ridículo para qualquer jovem queira comprar a casa. As coisas estão estupidamente caras. Uma pessoa vai ao supermercado e nunca gasta menos de 20 euros. Ou 30. Ou seja, uma estupidez para um país em que se ganha 600 euros. Estão sempre com a conversa. Ah, vamos emigrar, mas lá as coisas são muito mais caras. Isso é mentira. Por experiência não própria, mas por muita gente que conhece que esteve lá fora. Os preços não são assim tão mais caros. E as condições... Ok, já não é como antigamente, da minha lhe dar dinheiro. Mas as condições de vida são ridiculamente melhor. Nem vou falar de Inglaterra. Os carros são extremamente baratos. Não vou falar da Suíça. Os carros são extremamente baratos. Ganha-se bastante mais dinheiro. Ok, que é para vir cá e desfrutar do dinheiro e ir para lá e trabalhar outra vez. E fazer trabalhos que não se faria cá. Mas ao menos ver se há algum dinheiro. Penso que é importante. Já que andamos a todos a trabalhar. Eu penso que ninguém aqui que esteja a ver o vídeo trabalha para aquecer. Só porque gosta do que faz. Ok, pode gostar do que se faz. Mas convém conseguir pagar as contas ao final do mês. Mas só queria mesmo deixar este testemunho e falar um pouco. Gostava de saber a vossa opinião também. Porque isto... Não estou a ver onde é que nós vamos parar mais. Já comentei com algumas pessoas. Mais um ano ou dois. No máximo três vamos estar a pagar dois euros por combustível. E penso que... Não se considera um bem essencial. Como a água, o gás e a luz. Mas para muita gente é um bem essencial. Porque o carro é indispensável para ir trabalhar. Porque trabalham a muitos quilómetros de casa. Eu penso que o governo não está a tomar isso em conta. Quando leva muito mais... Não muito, mas mais de metade do valor do combustível é impostos. Para quê? Para eu continuar a andar em estradas buracadas? E a saúde ser uma merda? Desculpem lá a asneira. E as casas são uma bosta? E um gajo paga uma renda que é mais de metade do ordenado mínimo? Eu não sei onde é que estamos a ir. Mas não é o caminho. Obrigado pessoal. Espero que... Que isto mude. Senão não sei o que é que será feito de nós. Porque o gap entre os mais ricos e os mais pobres está cada vez maior. E que os patrões não me venham com a tanga. Ai, isto está muito mal. Tá, tá. Eles não mudam de carro. Eu quase que vou a pé. Mas eles não mudam de carro. E a casa deles tem piscina. E eles comem do boi do belo a sábado e ao domingo. Mas pronto, eu penso que não preciso me alargar muito no que eu estou a dizer. Porque dinheiro faz dinheiro e eles têm dinheiro. E se não der no negócio deles, eles compram casas para alugar. E pronto, dinheiro faz dinheiro. Já nós que somos pobres e não temos dinheiro, dinheiro não faz dinheiro. O dinheiro que nós ganhamos é para pagar contas. E só isso. Pronto, infelizmente isto não é nenhum tópico divertido. Não é nenhuma confissão, não é nada. É só mesmo um desabafo sobre o estado do país em que eu vivo. Que eu gosto. Mas que neste momento não é para quem não tem dinheiro. Basicamente, pela minha experiência e pelos meus empregos, é para os franceses e os ingleses virem comprar casas de férias. Porque até um vídeo que eu vi no YouTube ontem me deixou tipo, Um casal de ingleses fechou a agência de turismo que tinha e veio para casa. Veio para Portugal fazer uma experiência. Comprou uma habitação abandonada. E veio cá fazer uma experiência. Ok. Ok. O meu negócio fecha. Vem fazer férias. Fazer uma experiência para Portugal. E eu cá nem sequer consigo comprar a casa. Pá. Isso mostra o ridículo da disparidade entre países. É só isso que eu tenho a dizer.